O mundo pode ser diferente O mundo pode ser diferente A começar em nós Cada um fazendo sua parte O mundo pode ser melhor Começa no coração Passa pelo pensamento E se transforma em ação Pelas nossas mãos Começa no coração Passa pelo pensamento E se transforma em ação Pelas nossas mãos Mãos que podem amar Mãos que podem voar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso Rei Vamos sempre aprender Mãos que podem amar Mãos que podem doar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso Rei Vamos sempre aprender O mundo pode ser diferente A começar em nós Cada um fazendo sua parte O mundo pode ser melhor O mundo pode ser diferente A começar em nós Cada um fazendo sua parte O mundo pode ser melhor Começa no coração Começa no coração Passa pelo pensamento E se transforma em ação Pelas nossas mãos Mãos que podem amar Mãos que podem amar Mãos que podem voar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso Rei Vamos sempre aprender Mãos que podem amar Mãos que podem doar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso Rei Vamos sempre aprender